Música Existem mulheres que merecem todo o respeito do mundo. Georgina Rodrigues é uma delas. Georgina Rodrigues deixa claro que conhece muito bem o seu esposo. Em apenas 3 anos, a esposa de Cristiano Ronaldo já ofereceu ao astro 3 carros milionários. Em 2020, em ocasião do aniversário de 35 anos de Cristiano Ronaldo, a prenda sobre 4 rodas foi um Jeep. Mais concretamente, um Brabus 800 With Stars, cujo valor de mercado rondava na altura os 605 mil euros, de acordo com o observador. Em 2021, mais uma vez, no aniversário do crack, Gio surpreendeu Cristiano Ronaldo com um Cadillac Escalade, cujos preços começam nos 180 mil euros. A recente oferta aconteceu no dia 25 de dezembro. Georgina Rodrigues acabava de oferecer mais um carro para compor a coleção de 21 carros de Cristiano Ronaldo. E agora passa a contar com 22 carros avaliados em milhões de Kwanzaas. Dinheiro suficiente para o PIB de Angola de 3 anos. O carro de luxo, descapotável em branco e prateado, parece tratar-se de um Rolls Royce Down Silver Ballet. De acordo com o site especializado Turbo, só existem apenas 50 exemplares desta edição especial. Pois é, Cristiano Ronaldo integra a lista restrita de 50 pessoas que possuem esse carro em todo o mundo. De acordo com a revista Forbes, o valor de um carro como este deverá começar nos 470 mil euros. Vamos agora fazer um exercício matemático e converter esse valor em Kwanzaas. Em Kwanzaas, isso equivale a 250 milhões, 674 mil e 787 Kwanzaas. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Depois dessa bomba, alguns internautas afirmam que só com essa notícia Cristiano Ronaldo apagou todos os feitos de Messi durante a Copa do Mundo. Exagerados, né? Com esse novo carro, Cristiano Ronaldo conta agora com 22 na sua coleção. No seu total, os seus carros estão avaliados em 130 milhões de euros. Fica a tarefa para casa, façam uma conversão em Kwanzaas. Quanto é que isso dá? Deixem aqui nos comentários. Beijinhos, eu sou o Fernando Nungava e como sabem, sempre um prazer tê-los aí do outro lado. Tchau. 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 Tchau.